O Teatro Viriato reabriu as portas há 25 anos e revolucionou a vida cultural de Viseu. Criou escola e quem por lá andou já não imagina a cidade sem este polo cultural. Todos nós que bebemos esta vida que o Teatro Viriato nos trouxe e que já tínhamos essa vontade cultural em nós, depois acho que ganhamos mais coragem e mais energia para de facto seguir com o nosso rumo. Ana Bento trabalha com o marido em vários projetos musicais com que percorrem o país. Tudo começou com a reabertura do Viriato e as aulas de dança. Sem o Teatro Alternativo passaria forçosamente por visitar outras cidades. Nós vivíamos num deserto e de repente aparece ali um oásis que é real e que todos os dias em termos de formação, isso era uma das coisas que eu acho que Viseu era mais seco, que não havia formação na área artística e de repente todos os dias tínhamos a oportunidade de estar em contato com profissionais e de experimentar e de aprender com eles. Isso foi brutal, não ter que ir para outros sítios. Desde 1999 que no Teatro Viriato se começou a criar verdadeiras famílias das artes, quem esteve na reabertura traz agora os filhos e até netos. Se observarmos hoje a cidade de Viseu, a cidade de Viseu através do Teatro Viriato ou de coisas que surgiram a partir de iniciativas do Teatro Viriato tem uma atividade cultural muito intensa. Diferentes associações, diferentes iniciativas que acontecem, diferentes pessoas que trabalham na área da cultura. Muitas dessas pessoas começaram nos projetos do Teatro Viriato. Então, eu acho que o Teatro Viriato hoje, se sumisse, se eu disfarçasse, acabou o Teatro Viriato hoje, seria uma grande perda para a cidade e todas as pessoas da cidade não saberiam viver sem o Teatro Viriato. Também a formação em artes cênicas tem originado diversas companhias de teatro. Gabriel Gomes, ensenador, dramaturgo e escritor, voltou à casa que o formou para agora dar aulas de escrita e teatro aos vizienses. É muito importante que a cidade esteja ciente e que possa ver que o teatro tenta apoiar artistas locais. Portanto, acho que é muito importante o teatro fazer esse trabalho. Claro que é importante trazer outros artistas do resto do país e também fora do país para termos uma oferta cultural na cidade que não é aquela que se costuma ver. E também para conhecermos várias realidades culturais e artísticas. Mas é muito importante da parte do teatro haver esse investimento em companhias e em artistas locais de forma a que os jovens possam ver que o teatro está a ver-nos e está a acompanhar-nos e está a ajudar-nos não só a fazer, a criar, mas também a ver e a conhecer outras realidades. Em 2023 passaram mais de 16 mil pessoas pelo Teatro Viriato, um número que a direção prevê que aumente em cerca de 15% este ano, com a aposta no público do ensino superior. E aí E aí E aí Obrigado.